Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje tá um calor aqui, a gente vai fazer vídeo de... Que isso, João? João, você tá no barco? Sofia, ajuda o João. Empurra aí, vai fazendo água pra ele vir, meu Deus do céu. Gente, isso é isso, gente do céu, vovô ajuda. Não, Sofia, a gente, gente, não, João não faz isso. Gente, o que vocês estão fazendo? Vocês estão de roupa. Meu Deus. Crianças. Gente, a gente tem que terminar de encher as boias, a gente não terminou, vem me ajudar. João, Sofia, vem me... Ah, Sofia conseguiu sair. Vem, João, vem, João, o João vai conseguir. Gente, a Sofia conseguiu sair, olha lá. Vem, João, corre. O João vai conseguir, calma. Cuidado pra não se molhar, hein? Cuidado. Cuidado pra não se molhar. Aê, João! Conseguiu. Sofia, vem me ajudar. É o que, João? É o que, João? Sim, gente, o João e a Sofia já sabem nadar. Sofia, vamos lá terminar de pegar as boias. Pessoal, aqui é o canto das boias. E a gente... Ah, coitado! Sofia, vamos lá pegar o resto das boias? Sofia, o que é que eu que vou pegar? Eu tô cansada. Só por isso? Você jura? Então toca aqui o dedinho. Que cara é essa? Já sei, João. Pode me ajudar a pegar as boias? Eu quero lá. A Sofia tá muito risadinha. Eu acho que tem algum segredo aqui nessas boias. Vamos pegar comigo, pessoal. Ó, vamos contar quantas tem. Um! Ai, a hora da pirereco. Que? Sofia, você tava tentando me enganar, né? Ah, entendi. Então vamos levar todas as boias pra piscina. Porque a gente vai fazer uma brincadeira com a... Ih, coitada, essa aqui tá... Coitada, olha como ela tá toda vazia, gente. A gente vai ter que encher essa boia, hein? Vamos encher a boia? Já estamos com a nossa máquina de encher. E a Sofia vai colocar aqui na pobre arara. Que está murcha, murcha, murcha. E agora ela vai... Encher. Olha, pessoal, ó. Já começou a fazer movimento. João! Gente, qual será que tem... Traz as boias pra gente encher! Qual que tá vazia? Sofia, pode trazer mais boias pra você encher? Gente, Sofia, vai encher a boia. Traz a tu! O topim! E a tu palé é do! Ó, gente, já tá enchendo, ó. A barriga dele já tá bem cheia. Tcharam! Todo mundo já na piscina. Esperando para brincar. Olha, Sofia! Sofia, eu tenho uma brincadeira que eu quero saber se você vai topar. A brincadeira é a seguinte. Você tem que se equilibrar em cima de alguma boia a sua livre escolha. E... E... Mas, mas... Você tem que ficar em pé? Sim. Mas eu queria ficar sentada no fim. Mas, ó, mas tem uma coisa. João, vem cá. Deixa eu te contar. Tem uma coisa. Se a criança cair, terá uma prenda. Ah, não! João, você topa? Eu topo. Mas... Se a criança ganhar, terá um brinde. Você quer? Eu vou contar até 10 e a criança na boia. Mas, tipo o quê? De prenda. O cabelo da criança vai ficar colorido. Aqui, o que vai acontecer com vocês. Mas, caso vocês ganhem... Sabe o que vocês vão ganhar? Pacotinhos. Pacotinhos de figurinhas à livre escolha. Vamos brincar? Cinco pacotinhos pra cada. Vamos começar? João, esse vai ser sua escolha? Não, não é muito grande. Então, se eu cair, eu cair aqui. Você vai tentar esse? Eu consigo fazer. Então, vamos lá, gente. Ó, valendo. Um, dois... Ai, meu Deus! Três, quatro... Vai, João! Fique bem! Vai, João! Cinco, seis, sete, oito, nove... João, não precisa chorar, porque você vai ter outra chance. Beleza? Não, Sofia! João! Eu acho que vai ser muito difícil do João pra gente ganhar dele, Sofia. Porque ele já conseguiu ficar. Qual vai ser a sua escolha agora? João, pode descer da boia. O João já tem um ponto. Darara também? Uhum. Então, agora é a vez da Sofia. João pode pular. Um, dois, três... Sem se molhar, hein, João? Darara, por quê? Ah, é fácil, né? Então, vai, Sofia, que vai começar a contar, hein? Cuidado! Então, vai, dois, três... Um! Dois! Três! Quatro! Cinco! Seis! Sete! Oito! Nove! Dez! Valeu, 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 valeu! Muito cuidado, Sofia, muito cuidado. Muito cuidado. Pode vir pro raso, ó. Valeu! O primeiro, tudo certo. Todo mundo conseguiu. Agora, a Arara, que já foi, vai esperar aqui. Ah! Sim! Vocês acham que é fácil? Agora, João, pode escolher a segunda boia. Eu vou escolher a segunda. Vai ser a banana? Então... Eu preciso ir. Mãe, o que você vai fazer agora? Agora, vocês vão escolher a segunda boia. Qual boia vocês vão tentar ficar equilibrando? Você também vai escolher a banana? A banana é o primeiro. Não. João, o primeiro? Então, puxa a tartaruga. João, você vai ser o primeiro, hein? Pode? Na hora que você falar, valendo. 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 Mãe, pode ficar assim? Gente, ó. Já que esses são mais difíceis, eu vou deixar só cinco segundos. João, pode tentar de novo. Eu vou te indicar. Um, dois, vai. Três. João, eu acho que a banana não foi uma boa escolha. Você molhou todo. Não, mas você vai tentar. Sofia, mas é só cinco segundos. Você é bem rápido. Não, é bem rápido. Eu sou bem rápido pra você. Pode? Já, valendo. Não, não. Não, não. Não, não. Vai, só uma pequena tentativa. Vai, tenta equilibrar. Pode ser de joelhos. Pode ser de joelhos. Um, dois, três, quatro. Agora tenta só um pouquinho em pé, vai. Só um segundo. Um segundo. Um segundo. Agora é sua vez, João. De joelho. Vai, vamos ver se de joelho vai. Um, dois, três, quatro. Agora um segundo em pé, João. Um. Agora eu me morei tudo de joelho. Oh, Deus. Sofia, deixa eu te ajudar. Vou puxar com... Ai, gente, tá muito difícil. Peguei. Olha só, vocês foram muito bem, hein? Gostei. Não, eu já estou nas brincadeiras. Eu já consigo já. Sofia, olha só, levando em consideração que o João se molhou todo, eu acho que ele vai pintar o cabelo. Vai pintar o cabelo, mas vocês dois, por terem ido muito bem, vão ganhar o brinde, tá bom? Pessoal do canal, se você ainda não se inscreveu no canal e não deixou o like, faça isso pra vocês continuarem vendo nossos vídeos que são muito legais, hein? Agora o João vai escolher a cor que vai ficar o cabelo dele. Que cor, João? Azul. Sofia, você pode fazer esse favor? João, fique parado, feche o olho, que agora o cabelo vai ser... Gente, calma, Sofia, é assim, ó. Meu dedo. Gente, tá pintando, tá pintando, tá pintando. Não, tem meu papão. João, você não vai conseguir passar no seu próprio cabelo, né? Eu consigo. Gente, tá ficando todo azul. Vem cá, João, deixa a gente ver. Sofia, ficou maneiro. Quer pintar o selo? Volta aqui. Volta aqui. Corre aqui, João, deixa a gente ver. Senta aqui pra gente ver. Quer um pouco verde? Gente, ficou maneiro, hein? Calma. Calma aí, deixa eu sacudir. Agora eu quero passar, gente. Deixa eu passar aqui na frente que ainda não passou. Não, eu quero passar. Feche o olho. Gente, ficou maneiro, João. Você achou que não? Eu quero passar. Ficou bem maneiro. Vai, peça. Mãe, eu caí. Ele quer tentar. Pronto, já tá bom. Já foi bastante. Ih, eu caí. Sofie. Sofie, como que você caiu aí de pouco e tudo, Sofia? Eu ia... Eu ia ficar em pé. João, corre aqui. Vem cá pra gente ver o seu cabelo. Gente, olha só o João. Eu vou pular. João, será que vai sair na piscina o seu cabelo? Deixa eu ver. Tchau. Vai. Saiu um pouco. Mas ainda ficou bastante. Olha. Ficou bastante. Olha só. Será que vai ficar pra sempre, João? Ai, meu Deus. Será? Gente, ó. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E não se esqueçam de deixar nosso like para o próximo vídeo. Tchau. Tem da arara, senhor. Tem da arara? 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 Legenda Adriana Zanotto